Foi a primeira vista Te olhei como jamais olhei ninguém Já se passaram dias Mas não me esqueço do que me faz bem Não consigo te esquecer Mas pare e pense no que eu devo fazer Se nada mais distrai a minha atenção Se não for você Mas eu devo me lembrar Talvez são coisas que você vai descontar Mas se não for agora Então me diz até que horas vou ter que guardar O que eu sinto por você É maior do que os seus olhos podem ver Se meu destino escolheu amar você Não ligue pro que for ou vai haver Apenas lembre sem você não sei viver Que nós ainda temos muito que aprender Eu sei se existe amor Eu encontrei você E vou te amar até o fim Não ligue pro que for ou vai haver Apenas lembre sem você não sei viver Que nós ainda temos muito que aprender Eu sei se existe amor Eu encontrei você E vou te amar até o fim Se for você Se for você eu digo sim Você é o melhor pra mim E ninguém mais me faz sentir Ah, sim Ah, sim Ah, sim E aí